E não ocupações como normalmente acontece, pela experiência que a própria Polícia Militar tem, trouxe a informação, parece que de Joinville, né? Que tem acontecido lá em Joinville a ocupação dessas áreas pelos familiares, com residências improvisadas, etc. E aí vem a pergunta, será que vai ter energia elétrica para essas residências? Será que vai ter água? Enfim, como é que vai funcionar isso? De que forma nós vamos tratar o poder público? E isso é questão de defesa civil? É. É questão de política de defesa civil? É. Pode passar. Então, assim, eu lembro que o Rio Tubarão traz essas reflexões, a questão da ocupação das margens, das obras estruturais que não foram executadas ao longo desses anos, né? Trinta e poucos anos aí da enchente. No projeto original, eu não vi o projeto original, que foi da retificação do Rio Tubarão, mas havia previsões também de fazer esse barragem, né? Me parece que, pelo menos em três municípios, a Jusante, a montante, digo aqui, de Tubarão. E essas barragens até hoje não foram construídas, e uma obra que deveria ser de manutenção, que é a Dragagem do Rio, que é o trabalho de desastoreamento, essa obra tem que ter oportunidade, tem que ter projeto. Então, quando se chega, por exemplo, me parece que alguém disse que não havia projeto, né, no governo federal, e daí tem que se encaminhar ao projeto, tem que ser feito. A prefeitura deve, juntamente com outros organismos, trabalhar nesse sentido. Mas, fique-se imaginando, nas administrações anteriores, porque faltou a continuidade. Deveria ter, por exemplo, tantos anos, né? Então, esse não é o problema do prefeito Manoel Bento, assim, isso é um problema que não houve aí, não havia uma política pública de defesa civil, e sim uma política de governo. Foi problema naquele governo, está sendo problema neste governo. E aí está sendo levantada a questão. Essa é a ideia da noção de continuidade. aqui é só, pode voltar? Ocupações, eu já mencionei, o envolvimento das três esferas de governo, a adequação de programas, aquilo que eu citei ali foi, algumas pessoas trouxeram a discussão lá, a própria Celeste levantou a questão, que o governo federal, por exemplo, tem um, luz para tudo, tem um programa de iminação, de instalação de energia na área rural. Então, não se pode negar, o sujeito pede, mais ou menos assim, essas ações de todos os donos têm que ser concatenadas para que nós não tenhamos atividades aí que venham contra a segurança das pessoas. A concessão de hábitos, de projetos, enfim, a vinculação. Me parece que nós, tanto no âmbito federal, estadual, como municipal, nós ainda não temos uma ligação com todos os órgãos públicos, no sentido de garantir a segurança de todas as ações, de todas as permissões que o poder público faz e das fiscalizações para evitar que o problema aconteça. Pode passar? Então, para concluir, na verdade, assim, eu estou aqui mais levantando o problema, não sou tão, assim, ao me sareio, assim, porque eu vejo que os problemas, eles continuam, e eles têm passado por governo. A comunidade começa a se despertar por conta do desastre que acontece. Mas a participação da universidade, como um todo, eu não sei se tem um representante da Unisul, mas a participação da universidade nesse processo é imprescindível. E das universidades, eu não me refiro apenas à Unisul, mas a tantos outros órgãos, ou tantas outras universidades que foram criadas recentemente aqui, e a proposta seria que nós tivéssemos um grupo de trabalho fora do poder público, mas um grupo de trabalho que fosse permanente, e que não avaliasse só a questão de Tubarão, mas a questão de todos os municípios que estão ligados aos riscos que podem ser criados, a jusante, e até a montante mesmo, do nosso ponto, onde nós estamos, para que a gente consiga ter uma sociedade mais segura, e que os trabalhos de políticas públicas e de crescimento civil não fiquem apenas em planos, que naturalmente não resistem ao primeiro impacto, como a gente estava mencionando. Portanto, eu tenho a impressão, que essa é uma missão que tu deves abraçar, no sentido de concatenar, você tem a informação, foi perguntado aqui na POR, você tem a informação, essa informação tem que ser socializada, de que forma ela é socializada? Você entra o campo simplesmente, parece que as pessoas não gravam, a educação por si só, levar a criança, tem que chamar a participação, a discussão, socializar todas as decisões que nós temos dentro da Comissão Municipal, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, trazer a comunidade de discussão, mas estabelecer políticas. O Márcio falou que no meu âmbito do Estado, está tendo concurso público para agentes de defesa civil. Isso é uma grande iniciativa, e acredito que no município, você imagina você e a sua equipe, que vão construir o conhecimento, que vão mapear, troca o governo, e aí essa informação, que naturalmente você vai repassar, mas isso não acontece sempre assim, a gente sabe que há municípios, que troca o governo, você não vê mais nada do que tinha sido construído, e esse risco nós não podemos correr. Ficar o arbítrio do administrador, ou do agente político, que diz, eu passo ou não passo, o atendimento do servidor, que ali está temporaneamente. Portanto, eu acredito que o trabalho de defesa civil, tem que ser um trabalho permanente, um órgão permanente criado no município, e que os servidores sejam qualificados, que façam história, façam carreira, digamos assim, dentro da defesa civil do município, para que se construa um conhecimento, que vá se repassando aos pontos, e que ele se torne um órgão permanente. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Major. Eu gostaria de mandar para se posicionar. o pessoal bíblico, mas fazia outra palavra. Pois não. Eu me permito eu fazer o uso mais uma vez do provável, porque eu deixei algo no ar, e parece que não foi captado pelas pessoas, aqueles que assistiram a gente de 74. Ele não foi captado. Eu falei que não existia helicópteros aqui. o Major falou de falar sobre órgãos de resposta que faz o atendimento. Mas tinha helicóptero aqui durante a energia de 74. De onde veio esse helicóptero? Na realidade, o Brasil destinou para Florianópolis, para ficar em Florianópolis, a FAB, a Força Aérea Brasileira, dois helicópteros que ficaram lá em Florianópolis. Com a ordem de não se deslocar para cá, só com a ordem do ministro. Acontece que um dos pilotos sem contraria da ordem veio para cá e ficou o tempo todo os dois do topos vieram para cá e salvavam mais de 400 pessoas. Mas quem é essa pessoa? O piloto desse topo que contraria da ordem veio para cá era o tenente Posa. Porque a família dele era aqui, da mais esquerda, na cerâmica Posa. Depois ele deixou a aeronáutica e ficou administrando aqui o trabalho do pai, depois da morte do pai, como parece. Então quero deixar aqui esse registro dessa pessoa que contrariou uma ordem, né? Lembra que eu falei no início que não havia muita experiência naquela época de administrar grande desastre? Então a ordem era administrativa, ó. Deixa o helicóptero aqui que isso é para depois, nós vamos olhar. e eles, não, tem que ter o helicóptero que precisa lá, é agora. Se deslocou para cá, a situação dele de corte é meio complicada, e prendejo, porque ele contrariou ordem e tudo, mas na realidade a participação dele aqui foi efetiva para poder resolver um problema muito sério. E acredito que mais de 400 pessoas foram retiradas de cima das casas pelos dois helicópteros. O senhor ouviu? É isso aí. Então vejo como é. O senhor ouviu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero convidar o coordenador da defesa do Silvio Tubarão, José Luiz Sancredo, da Vida Tem Frente, encerramento desse nosso seminário. E fica a casa também do José Luiz de limir qualquer dúvida que por acaso tenha ficado nesse espaço em que o público poderá então de limir qualquer dúvida que tenha ficado nas apresentações. É claro que se o senhor ouviu não puder responder mais...